O que é um sexo gostoso pra Rosana? Tem problema com o anal? Não? O que significa o sexo pra você? Eu prestei o pente espermatozóide Vem pra cá, o orgasmo tradicional, ela fugiu, vadia Ela tem uma amiga que ela só goza se o cara começar a dar seis tapas seguidas em cada bunda dela Porque não, ela tem que ser seis É a Rosana? Eu não Comer um trufado feito por Alexandra não tem igual E falar sobre sexo, comer um trufado É muito melhor É uma delícia, é quase um ojo É, qual foi a maior que você entrou? Você já esqueceu de algum dos orgasmos que você teve? Não Estamos aqui com Boa Noite Estamos aqui com Lucas Eu sou também Lucas Você colocava uma calcinha de pinto e comeu o cara como era? Você tem coisa assim muito, ai, inforcível Por baixo, acabou Eu não gosto disso Depois do sexo, a posição assim mais selvagem, mais gostosa que você já fez Vadia, vagabunda? Não, eu não gosto que me chame de vadia O que? Porque eu não gosto Não seria romântico? Não Eu vou chamar você de vadia Estamos aqui com Maria Helena Antunes E ela vai nos contar todos os segredinhos sexuais Maria Helena Quando foi sua primeira vez? Minha primeira vez foi minha namorada Que me amava muito Hum, 18 anos Que puxa o cabelo, que me dê tapa Que sim, que chama de vadia, vagabunda? Não, eu gosto que me chame de vadia O que? O pé tá tanto que faz o fundo do cara O seio O seio? Aí puxa meu cabelo, nossa Eu gosto de fazer de lado Qual foi o melhor lugar que você transou? Não foi em Sorocaba O melhor lugar que eu transei foi na beira de uma praia Foi muito bom Areia fofinha Só que a praia não ajudava Aqui era a ilha comprida Não, eu gosto de fazer de lado